E aí pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo certo e hoje estou aqui na pracinha de qual cidade já caçou no canal e portar o sininho das minhas discussões para não perder dinheiro de novo então vai lá para o vídeo e olha o cachorro a outra chama força a peruca a força tá acabando eu vou tirar o cachorro a peruca a perucação é uma sessice Guilherme não joga o balanço para o lado dela Eu não tenho isso, eu não tenho isso Ah, meu Deus, não grime não, é isso não Papé Tá no cachigo, tá no cachigo Para, Guilherme O Guilherme tentando abaixar, erguendo a Clara Para, Guilherme Deixa eu descer, gente Eu sou muito pesada Já cansei as pernas Já cansei Deu uma ralada Gente, aqui tem uma ponte E aqui também tem luz na ponte Olha que forte, que lindo Um parque bem florido Uma praça bem florida Olha que lindo o jardim Bem florido Eu não sei se é laranja ou se é vermelho E também tem lima Isso é laranja Laranja? Laranja, é laranja E aquela lá é vermelho Qual? Ah, é aquela lá no fundo é vermelho Ah, é verdade, é laranja mesmo Sim, está cheio de cachorros aqui E agora nós já vamos para casa Já brincaram, passearam Vamos começar a passear Muito linda a Praça de Engenheiro Beltrão Vamos dar mais uma passeadinha por aqui Por aqui? É, por aqui E a Ana Clara segue com medo do cachorro Não está com medo, achei ele fofinho É só por causa disso E a gente está aqui perto da Igreja Católica Outro cachorrinho Dois cachorros Tem um grandão ali E aqui é a Igreja Católica É, né? Foi onde a Tia Carol casou Nossa E a Clarinha foi a Daminha Na Igreja Pessoal, a gente também está fazendo essa viagem Porque eu também vou ser noivinha de casamento da minha tia De novo É tio ou é prima? Prima Eu já fui uma vez Da Tia Carol e agora da Amanda E o caderno vai ser em Foz do Iguaçu É, né? É, Foz do Iguaçu É, Foz do Iguaçu É, Foz do Iguaçu É, Foz do Iguaçu E tchau 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 Tchau